Estamos chegando no final de 2024 e nada mais justo do que a gente dar uma olhadinha pra trás e ver quais que foram os jogos mais odiados, mais talvez polêmicos por parte aí das empresas e dos jogadores não terem curtido esses games. Mas qual que foi o critério que eu utilizei aqui? Eu optei por pegar análises da Steam, então eu filtrei as análises da Steam, vi quais que eram as mais negativas, selecionei alguns jogos mais populares, porque tem muitos jogos que a análise é extremamente negativa, mas tem 10 pessoas só que analisaram o jogo. Então eu decidi pegar alguns jogos mais populares pra gente falar deles, com exceção de um, porque ele é realmente o pior de todos. Eu falei, vamos pegar só pra gente ver aqui. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu likezão, se inscreve no canal e vambora pro nosso vídeo. Vamos começar com o clássico conhecido aí, o jogo do Esquadrão, que inclusive agora tá por 13 reais, o que fez o número de jogadores subir pra 2 mil jogadores simultâneos no pico. Excelente, né cara? Só que não. Então nem 13 reais o jogo quase de graça conseguiu salvar o game, que já teve sua imagem bem manchada aí no longo do ano. E detalhe que ele saiu em 2024, claro, por isso que ele tá nessa lista. O jogo tem quase 50% das análises ali positivas, né? Então assim, metade dos jogadores não optaram por gostar desse game. E são diversas críticas relacionadas ao jogo, claro, né? Ao gameplay, a forma do jogo simplesmente ser muito repetitiva, ter um passe de batalha com missões chatas. No geral, um jogo que incomoda com o tempo, não é tão profundo e deixa muito a desejar, né? Como a gente já tinha visto lá no começo do ano, é um jogo que foi nessa onda de fazer um looter, que ficou extremamente repetido, a galera não curtiu tanto e as atualizações não foram suficientes pra pegar os jogadores. Ele continua com análises bem baixas aí por parte da maioria dos jogadores. E nós temos a DLC de Starfield, a Shattered Space, que conseguiu aí um número impressionante de 70% das pessoas não gostando do game. O jogo aí foi muito mal recebido e tem alguns motivos. A DLC, ela simplesmente oferecia pouco conteúdo, ela tá custando 130 reais, agora já entrou em promoção, né? E oferecia pouquíssima coisa, pouquíssimas novas armas e a maioria delas eram pouco variadas. Nada de conteúdo que desse volume à DLC por si e muitos reclamaram da escrita da história não ser muito boa. O fato que a DLC do Starfield acabou não agradando ninguém, você nota que ela foi feita de uma forma meio ruchadinha, e até meio preguiçosa ali e a galera que pôde experimentar simplesmente criticou muito, dando notas muito baixas pra eles na Steam. Rapaz, com quase aí 60% das análises negativas por parte dos usuários, temos o Flight Simulator 2024, que me impressionou pelo fato dele ter sido tão negativado, porque ele é um jogo popular, tem um nicho bem forte, tem uma galera que gosta muito desse jogo. O primeiro é que muita gente tava relatando não conseguir nem entrar no game, aparentemente tava com algum problema, não sei se ele pede conexão pra entrar, a galera não conseguia passar da página inicial do jogo pra conseguir acessar e conseguir, consequentemente, jogar o Flight Simulator. Eu não joguei, então tô vendo basicamente as informações da maioria das pessoas, tá? E aí quando as pessoas conseguiam entrar, eram vários problemas de loads, crashings acontecendo no jogo, vi muita gente reclamar justamente de problemas ali de otimização que o jogo tinha, tá? Então eram muitos crashes, bugs no sistema ali de streaming, dificuldades pra você conseguir acessar alguns servidores do jogo, e a própria empresa do Flight Simulator veio a público pedir desculpa, né? E sabe que as pessoas estão frustradas e tal, e estão arrumando o jogo. Aparentemente eles arrumaram algumas coisas, tem um patch que vai sair, eu acho que, hoje, que eu tô gravando o vídeo, pelo que eu vi aqui, e, né, eles vão melhorando o jogo aos poucos. Pode ser que a nota suba aos poucos, mas ele, a princípio, tava injogável no lançamento, o que é bizarro, e por isso essa nota tão baixa. FIFA 2025, cara. É, é, e é Sport FC 2025 agora, né? Mudou o nome do jogo. E passa ano, entra ano, FIFA vende trilhões, galera chora, reclama e continua comprando. É o resumo de FIFA, eu acho. Eu não sei se eu preciso falar mais coisa aqui. Mas o fato é que o jogo ficou aí com mais de 50% das pessoas dando nota baixa pra ele, né, não recomendando o game, né, sendo um dos jogos populares aí, com notas e repúdio do público mais baixo do ano. Eu vi algumas reclamações falando que a jogabilidade piorou em relação aos outros FIFA, parece que tá pior, e também que a mecânica de gacha do jogo, né, tá ficando cada vez pior. Mas a galera que financia isso, vocês merecem tudo isso, principalmente vocês que jogam o Ultimate Jitim aí, né. Mas, a tendência é essa, piorar, porque aí ano após ano a gente tá lucrando muito com FIFA, mais e mais e mais, e vê que o público não exige tanta qualidade. Assim, exige ir fazendo as votações negativas deles aqui, mas eles continuam comprando, então pra eles tanto faz, sabe? Enfim, vamos pro próximo. O jogo de luta do Jujutsu Kaisen, mano, eu ouvi falar muito mal desse jogo. Eu acho que ele sofreu um update, porque as análises dele melhoraram na Steam, mas no lançamento, ele tinha ali só 57% das análises sendo positivas. E muita gente reclamou, foi muita nota baixa pra esse jogo. Esse jogo era bem bizarro ali, eu tava vendo que a gameplay dele, os mapas, era um negócio feito de qualquer jeito. Você vê que foi aquele negócio, ah, vamos fazer de qualquer jeito pra ver se a gente agaria os fãs de Jujutsu com qualquer coisa. É Jujutsu Kaisen esse jogo de luta aqui. Os visuais, animações, tudo ficaram muito estranhos. É um jogo de Playstation 5 e ainda conseguiram ficar bem feinhos os personagens. A forma deles contarem a história, tudo você vê que foi muito preguiçoso. Foi tentado inspirar ali, né, nos jogos de Naruto, mas foi feito de qualquer jeito. Um jogo que ficou muito ali sem vida. Visuais ruins, cutscenes zoada, que às vezes é só uma imagem, um textinho embaixo que eles cortam lá do anime. Feito sem total carinho, os menus é uma vergonha, um negócio feito. Nossa, tudo parece que esse jogo foi feito com um salgado e uma coca, mas eles optaram por cobrar quase 400 reais ou mais de 400 reais na versão mais cara do jogo. Triste. Temos aqui o Dungeonborn. O Dungeonborn é um jogo de você explorar masmorras em primeira pessoa e tem outros NPCs. É meio que um shooter medieval aí da vida. E eu joguei o Dungeonborn, eu curti o jogo. Eu achei divertido o que eu vi ali, sabe? Mas, aparentemente, ele não foi tão bem recebido não, cara. Ele tá aí com mais ou menos 40% das análises negativas, sendo um dos jogos populares aí, que alcançou um bom público com uma taxa de recepção bem baixa, na minha opinião. Ele chegou a bater quase 40 mil jogadores e hoje bate 300 na média, um número muito baixo. Mas o que a galera tá reclamando? Eu joguei o Dungeonborn, mas eu não joguei muito tempo assim do game pra talvez notar o 100% dos problemas dele. Porque o que eu joguei eu achei divertido ali. Mas, sei lá, pros caras que passaram mais de 10 horas jogando esse negócio, pode ser uma outra parada. A principal reclamação que eu vi foram as questões de atualizações, que os desenvolvedores fizeram atualizações duvidosas, muitas promessas que não foram cumpridas e o que tudo indica que os desenvolvedores meio que estão abandonando o jogo. Então, depois do pequeno sucesso, é como se eles tivessem coletado os espólios e... ido embora ali. Eles não fizeram quase nada ali de updates e os updates que fizeram acabaram destruindo o próprio jogo. Eu não sei se eles pretendem lançar a versão completa no futuro, ou se o jogo vai ser abandonado, porque ele tá em Early Access, mas ele parecia ser interessante e eles conseguiram fazer um sucesso inicial legal, né? É uma pena o que aconteceu com esse jogo. E hoje em dia, definitivamente, não vale a pena, por mais que ele seja aí free to play, não vale a pena você jogar ele, porque você basicamente não vai encontrar matchmake dentro do jogo. A não ser que você jogue com algum amigo e eu acho que ainda assim é ruim. Temos aqui o nosso South Park Snow Day, também ali em torno de 50% das análises negativas de usuários. E eu sou um desses usuários que, nossa, que péssima experiência que eu tive com esse jogo, cara. Que jogo ruim. Depois da gente ter excelentes jogos de South Park 2D, eles decidiram trazer um South Park 3D, que ficou uma porcaria. O jogo é enjoativo, repetitivo demais. Ele mistura um jogo de cartas, né? Habilidades com cartas. Meio que um rugelite ali. Você entra nas partidas, né? Você luta como um hack and slash. E você vai derrotando os inimigos, indo para as próximas fases, completando objetivos. Só que é tudo extremamente repetitivo, chato, enjoativo. Quando você tá ali já derrotando 100 inimigos iguais, você fala, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não quero continuar a South Park Snow Day. A história não é tão divertida, não é tão cativante ali, igual o South Park 2D que a gente tem. Pelo amor de Deus, volta aí. Obsidian faz de novo. O South Park era muito bom, mano. Era muito bom. O que que aconteceu? Eu senti que eles decidiram fazer um jogo mais rapidinho e mais fácil pra ver no que dava, né? Tanto que o 3D é muito mais fácil de você fazer do que você animar todo o South Park 2D, por exemplo. E eles falaram, vai que cola. É, não colou muito não. E nós temos o jogo que faz uso a seu nome, né? Que é o 1-0-9. O desconhecido 9, o despertar. Esse jogo, ele flopou bastante. E fora do flop, quem foram a meia dúzia de pessoas que compraram o jogo, não gostaram. Eu vi muitas críticas do jogo dele ser muito datado em questão de gameplay e combate, principalmente. Parecendo algo de um jogo de Play 3. Muita gente comparou isso. Falando que o jogo é desinteressante, não é divertido, muito linear. E, enfim, as mecânicas que foram adicionadas ao jogo, elas foram não boas e até, de certa forma, entediantes. Pelo que a galera comentou, né? Então o jogo, ele foi ali e recebeu notas bem baixas. Embora ele não tenha sido um jogo popular, ele foi distribuído pela Bandai, que é uma empresa grande. Então acho justo a gente falar dele aqui. Com apenas 46% das análises positivas. Ou seja, mais de 50% das pessoas não gostaram do game. E ele entra aí como um dos jogos mais odiados do ano. E o vencedor, antes do nosso jogo especial, vai pra Rocksmith Plus. O jogo de Rocksmith que chegou aí. Rocksmith é basicamente um jogo onde você conecta uma guitarra, um baixo. E você meio que num Guitar Hero você pode tocar. Só que ele é focado mais no aprendizado também. Então ele é um jogo de aprendizado, mesmo tempo, ele é gamificado. O fato é que o jogo recebeu 15% de análises positivas apenas, cara. Ou seja, basicamente, né? Ele teve 85% de análises negativas. Sendo o jogo mais odiado do ano. Ele vem da Ubisoft, que é uma empresa bem grande, por sinal. Mas o que diabos aconteceu com o Rocksmith Plus? Bem, o Rocksmith antigo, que era acho que o 2014, a galera comprava alguns sons de DLC. Então você comprava o som, você tinha o som fora aí uns... A galera, eu acho que dava pra instalar uns mods por fora aí, se não me falha a memória. Você podia pegar esses sons e colocar lá no jogo. E o que acontece? Eles lançaram o Rocksmith Plus, que é basicamente um serviço de assinatura do Rocksmith. Então, você pega o Rocksmith Plus, você tem que assinar pra você poder jogar os games. E você vai ter acesso àquele catálogo ali, que são jogos, que são músicas, né? Que podem sair do catálogo a qualquer momento, porque eles estão no serviço de assinatura. E o grande problema é que se você comprou as coisas lá do Rocksmith 2014, você não vai ter acesso a nada delas aqui novamente, até porque esse aqui é um serviço novo. E o jogo antigo, o Rocksmith antigo, foi simplesmente removido da loja. Então ninguém mais tem acesso ao jogo também. A não ser, claro, que o cara já tinha o jogo antigamente. Aí, beleza, ele não vai perder o jogo, não. Mas muita gente reclamou disso. Então muita gente tá falando, por que eu vou migrar pra um serviço de assinatura, que não tem vastas músicas que eu comprei? Eu prefiro pegar o 2014, ou continuar no 2014, e utilizar os mods aí da galera da vida, né? Não vale a pena. Então muita gente criticou essa decisão da Ubisoft. A Ubisoft falou que foi por causa de licenças e tal. E esse negócio de música é um negócio realmente bem complicado. Mas, né, não foi uma boa ideia. É melhor relançar o jogo, sei lá, e aí fazer novas licenças. E as músicas que não quiserem fazer licença lá no passado, remove. Já que é um jogo novo. Mas eles optaram por esse serviço de assinatura aí. E ninguém gostou, né? Sendo o jogo mais mal avaliado, basicamente. Mas, né, eu falei que eu só peguei jogos aqui mais conhecidos. Vocês viram que foram jogos que tiveram um número de jogadores bons. Ou são jogos de empresas grandes. Que foram mais aí criticados pela galera, né? Mas nós temos um jogo aqui que esse ano ele saiu. Agora em novembro. E ele tem o total de 0% de análises positivas. Todas as 42 análises desse jogo são negativas. Eu não sei se já aconteceu isso antes, mas isso é maravilhoso. O jogo se chama Batalha ali por Shanghai. Blood Battle Shanghai Beach. E esse jogo aqui, ele tem um título todo chinês. Ele é um jogo chinês, mas ele tem em inglês. Eu não sei. Todas as análises desse jogo são em chinês. Então eu não sei o que aconteceu aqui. Entretanto, existe uma análisezinha que tá escrita em inglês. E que pode nos ajudar a entender um pouquinho mais. Essa análise fala que esse é um jogo chinês que foi pirateado. Onde um cara malvado fez o upload de jogos antigos que já faliram. Ou seja, é uma empresa que faliu. E ele colocou esse jogo na Steam pra conseguir ganhar dinheiro desses jogos, mano. Ou seja, eu não sei nem como isso entrou na Steam, na verdade. Então, aparentemente, não é um jogo que nem o cara é dono. E talvez por ser um jogo chinês underground ali. A princípio, né? Me parece um jogo desconhecido. Até na China, não sei. Porque tem pouquíssima gente jogando. Pode ser que a China nem conseguiu, sei lá, olhar e falar. Nossa, esse jogo já existiu. Não, acharam talvez que era um jogo novo. Pode ser que ele seja removido até da loja no futuro. Mas, é isso daí. Esse é o jogo mais hateado do ano. O jogo mais hateado de todos. Não teve sequer uma análise positiva. Isso é maravilhoso, né? E, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.